Encerrando a grande final do Enarte 2023 Bem da 5ª região tradicionalista Cidade de Cachoeira do Sul Vamos receber com aplauso o grupo de danças do CTG Lanceiros do Sul Boa tarde, Santa Cruz do Sul Me chamo Gabriela Ferraz Prenda adulta do Centro de Tradições Gaúchas Lanceiros do Sul Fundado em 25 de junho de 1960 Teve como seu primeiro patrão o Sr. João Figueiredo E como atual patrão o Sr. Paulo Ricardo Vieira da Cunha Machado Com responsabilidade técnica a cargo de Anderson Santos e Cristina Severo Apresentamos as danças Tatu com Volta no Meio, Chimarrita e Balaio Com coreografias de Ederson Vergara no palco a lança Mas a lança não é apenas um instrumento de guerra e dor Também é símbolo de justiça, de coragem, força e valor Com os senhores da 5ª região tradicionalista Cidade de Cachoeira do Sul Na finalíssima do Enarte Com os senhores, o elenco adulto do CTG Lanceiros do Sul Com vocês, o CTG Lanceiros do Sul Um, sim, bora moça Lança que cruzou o céu Lança que cruzou o céu Lança que cruzou o céu Lança o sonho de todos Pra libertar seus irmãos Há relatos de além mar Que através de um instrumento Os humanos primitivos usavam Para proteção e sustento Feito de um galho seco De Taguara com breda Na ponta ia um osso e uma pedra Bem afiada pra lida Nas mãos de vários popos Por gerações ultrapassou A lança foi evoluindo E a nossa história forjou Mas a lança não é apenas um instrumento de guerra e dor Também é símbolo de justiça De coragem Força e valor Força e valor A lança é um braço estendido do guerreiro tenaz Guerreiro tenaz É a voz dos oprimidos E clamam pela paz Hoje ela se encontra Repousada no chão Para dançar ter desafios Isso é chula, meu irmão A lança é um dosso e um dosso e um dosso e um do化 Lança o sonho de todos pra libertar seus irmãos Lança, que cruzou o céu, vai firme nas mãos Lança o sonho de todos pra libertar seus irmãos Lança, que cruzou o céu, vai firme nas mãos O sonho de todos pra libertar seus irmãos Seus irmãos Seus irmãos O sonho de todos pra libertar seus irmãos O sonho de todos pra libertar seus irmãos O sonho de todos pra libertar seus irmãos CTG Lanceiros do Sul Trouxe ao palco como tema de entrada Lança De Alci Vieira Júnior As danças tradicionais sorteadas Tatu com volta no meio Chimarrita e balaio Como tema de retirada A lança, também de Alci Vieira Júnior A responsabilidade técnica de Anderson Santos e Cristina Severo Com vocês, o CTG Lanceiros do Sul Sim, bora moça Opa! 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 Eu vim pra contar a história de um tatu que já morreu Passando muito trabalho por este mundo de Deus Na roda o tatu é meu rodinha, no meio o tatu é teu Na roda o tatu é meu rodinha, no meio o tatu é teu O tatu é bicho manso, nunca mordeu a ninguém Só deu uma cantadinha na velhinha do seu bem Na roda o tatu da roça, moça bonita da perna grossa Na roda o tatu da roça, moça bonita da perna grossa O tatu subiu a serra com fama de laçador Boca lanço, tira lanço, boca e a luz de amor Na roda o tatu não cansa o sapato e a luz que eu vou na dança Na roda o tatu não cansa o sapato e a luz que eu vou na dança O tatu não cansa o sapato e o tatu não cansa o sapato e a luz que eu vou na dança O tatu não cansa o sapato e a luz que eu vou na dança O tatu não cansa o sapato e a luz que eu vou na dança O tatu não cansa o sapato e a luz que eu vou na dança O tatu não cansa o sapato e a luz que eu vou na dança A luz que eu vou na dança A luz que eu vou na dança Vou cantar a chima, chita, que uma moça me cediu Vou cantar a chima, chita, que uma moça me cediu Não quero que a moça diga, que a moça diga, tu não me percebeu Não quero que a moça diga, ingrato não me servir Chima, chita, que eu canto, veio o Deus em cima das erras Chima, chita, que eu canto, veio o Deus em cima das erras A pular de galho em galho até chegar na minha terra A pular de galho em galho até chegar na minha terra Chima grita, chima grita, chima grita, meu amor Chima grita, chima grita, chima grita, meu amor Por causar na chima grita, passo o torno em cruz e dor A pular de galho em cruz e dor A pular de galho em galho em galho em galho amida A pular de galho em galho em galho em galho até chegar na minha terra Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau.